Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Carpigiani e hoje eu vou falar pra vocês qual o processo e como que a gente faz a renovação da nossa carteira nacional de habilitação, Bugo CNH. Então vem comigo! Galera, vamos lá! Tema super importante, renovação de CNH. Pra quem não sabe, nos últimos três anos, devido à pandemia, houve uma prorrogação no prazo. Porém, a partir de janeiro desse ano, do dia 1º de janeiro, voltou ao que era o anterior. O que isso significa? Que uma vez que venceu a sua carteira de motorista, você tem até um mês pra renovar e durante este um mês você pode sim continuar dirigindo desde que você renove. Passou esse um mês, você não renovou e aí vai renovar, você já não pode mais dirigir. Vamos entender isso? O que acontece se você for pego dirigindo com a carteira vencida? Além dos sete pontos na carteira, possivelmente ela vai ser caçada, ou seja, você vai perder a sua carteira, e vai ter que pagar uma multa de R$2.800,00. Vou repetir, R$2.800,00. E pra renovar, quanto custa? Olha, o mais chato da renovação é o trâmite burocrático de você conseguir agendar um horário pra refazer o exame de vista, o exame oftalmológico, e você conseguir, de fato, ir lá ou no Poupa Tempo ou no Detran, de fato, conseguir fazer essa renovação. O preço em si é infinitamente inferior ao preço de uma multa, óbvio. Até pra isso, até pra incentivar a gente a correr atrás disso. Mas você vai pagar ali em torno de R$113,00 pra fazer o exame, e mais uns R$120,00 pra você receber em casa, pelo correio, a sua carteira renovada. Em alguns casos, e eu realmente não sei muito bem o critério, eles pedem pra que você refaça o psicotécnico. Aquele testezinho psicológico em que você tem que trabalhar raciocínio lógico, inteligência espacial e por aí vai. Nesse caso, você ainda tem que pagar um valor aproximado de R$131,00, tá? Isso caso você tenha que fazer. Acredito eu que quanto mais o tempo passa e mais renovações você vai tendo, sem ter perdido a carteira, sem ter que recorrer a um processo judicial, ou estourar em ponto, menor a probabilidade deles pedirem pra você refazer. Então é só você manter a linha ali, tomar cuidado com a forma que você dirige, com as multas que você toma, sabendo gerenciar tudo isso direitinho, fazendo a renovação, pulo o psicotécnico, vai só pro exame médico e a taxa de renovação e envio pelos correios. Vamos pensar agora qual é o prazo de validade da CNH. Então até 50 anos de idade, a carteira de motorista tem uma duração, uma validade de 10 anos, tá? De 50 a 70 já cai pela metade. Aí a cada 5 anos você tem que fazer uma renovação. E acima de 70 anos, tanto pra segurança do condutor, como pra segurança da população, cai pra 3 anos. Então essa renovação tem que ser feita mais vezes, tá bom? Ainda assim, é bom ficar esperto. Por exemplo, eu a última vez que tinha renovado a minha carteira, a duração era de 5 anos, não era de 10. Então a minha sorte, entre aspas, é que venceu em 2022. E eu ainda tô dentro do prazo limite, que você pode descobrir isso pelo site do Detran, que eu só preciso renovar até 31 do 7. Então eu ganhei um espaçamento maior justamente devido à pandemia. Mas a durabilidade dela, a validade dela, ainda tava na lei anterior de 5 anos. Então é bom a gente sempre ficar esperto. Pra saber isso é muito simples. Você vai na sua CNH e tem a data de validade escrita no documento. Isso é muito fácil de identificar. E aí dá pra você já ir se programando. Então, putz, vai vencer daqui um mês e meio. Então eu já começo a buscar informações do dia e local que eu posso fazer a minha renovação. Sendo que eu posso fazer ela a qualquer momento. Eu não preciso esperar vencer de fato. Então se ela já está pra vencer, eu já posso entrar no processo de renovação. E já sair com ela daqui um mês, um mês e meio, com ela renovada. E aí sim, se você tem abaixo de 50 anos, por mais 10 anos aí, sem ter que perder tempo ou ter dor de cabeça com isso. Tá bom? E pra você que mora numa cidade grande, lembre-se, além do Detran, ainda existe a possibilidade de você renovar num poupa-tempo. Dessa forma, você não fica refém àquela fila de espera ou lotação que realmente o Detran ou as unidades de renovação espalhadas aí pelo país costumam ter. Então você consegue selecionar. E existe a possibilidade também de você fazer o exame médico sem ser pelo Detran ou pelo poupa-tempo, mas ir numa clínica credenciada, de forma que você também não perca tempo com uma fila de espera ou com ter que jogar lá pra frente. E aí você faz o acerto, o pagamento, diretamente pra clínica. Isso é importante também pra ninguém te cobrar duas vezes, né? Galera, vou ficando por aqui. Se sobrou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui o seu comentário e a gente vai responder sempre que possível. Tá bom? Fica com a gente aqui no Garage Iturã e dá uma olhada no nosso texto completo lá no nosso blog. Valeu! Tchau! 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 Tchau!